E no Vozes ao Conhecimento desta semana, teremos uma participação muito especial. O nosso convidado será o filósofo, escritor e educador, com mais de 8 milhões de seguidores no Instagram, Mário Sérgio Cortella. Falaremos sobre sua obra, Sabedorias para Partilhar. E ainda em um bate-papo descontraído, Cortella trará ensinamentos importantes para a nossa vida. Nesta quinta-feira, às 21h30, aqui no Vozes ao Conhecimento.